Muito bom dia para você que acompanha o Manhã Cidade. O projeto tem como objetivo arrecadar fundos para ajudar instituições carentes da região e vai contar com diversas atividades culturais entre moda, música e dança. Como explica o idealizador do projeto, Marcos Mendes. Fala pessoal, eu sou Marcos Mendes e eu estou aqui para convidar vocês da Rádio Cidade para um festival super especial. Já pensou em curtir um show da Tayara Andresa, Adri Alves e Romero Ferro por apenas R$20 e ter todo esse valor revertido para as instituições carentes que a gente abraça? Olha, eu estou falando do Solidariedade Transforma, que é um projeto que acontece desde 2019 aqui em Caruaru e esse final de semana, dia 13 e 14, acontece no Caruaru Shopping. Vai ter destino de moda, vai ter apresentações de danças, vai ter muita coisa e principalmente esses shows que eu falei para vocês. Esse ano nós vamos abraçar o Lá da Esperança, que é uma instituição que acolhe pessoas com tratamento ecológico e também a Associação dos Idosos de Nossa Senhora do Rosário, que foi lá em Cruzilhado de Bezerros e abriga mais de 90 idosos que foram abandonados pela família. Então, conto com a sua ajuda, venha conosco e conheça mais do projeto através do arroba Solidariedade Transforma. Ouvimos o idealizador do projeto, Marcos Mendes, que detalhou sobre o projeto Solidariedade Transforma. Lembrando que algumas atividades são gratuitas, porém, será cobrado uma taxa simbólica para quem desejar assistir aos shows do dia. No valor de R$ 20,00, mais um quilo de alimento não parecível, ou ainda a casadinha, no valor de R$ 35,00. Vitória Oliveira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.